Você acha que isso é consequência de uma liderança que não tá preparada pra cobrar resultados ou pra ter um pensamento a longo prazo? Entendendo que o resultado não vem imediatamente na primeira? Se você olha pra um funil todo, a gente aqui, por exemplo, a gente tem um funil, então a gente tem um curso gratuito, a pessoa compra o livro, ela compra uma camiseta, ela vai pro Copfest, ela compra um curso. A gente não olha o nosso lead como se, meu Deus, ele é um inscrito no canal e ele não comprou nenhum produto. Não, pera, ele é inscrito no canal, a gente publica vídeo todo dia. Ele vai ouvir toda hora sobre a camiseta, sobre o livro, sobre os nossos produtos, sobre o nosso evento. Então, você tem esse pensamento, a gente convive com você, a gente sabe, de que, beleza, o lead tá aqui, são 14 mil inscritos, a gente tá aqui. A gente, de alguma forma, ele vai converter, por algum motivo ele tá aqui. Alguns vão esfriar, vão parar de assistir, vão continuar inscritos, outros não, outros vão ser, tipo, fãs. Nem toda liderança tem essa capacidade de pensar. Você concorda com essa informação? Eu concordo, quem tem mais essa visão são as empresas mais, ou as empresas que o empresário vem do offline, ou o empresário que já tem a noção maior. Porque o offline tem muito isso, né? O offline você vai lá, você compra um anúncio de televisão, você paga uma fortuna e você sabe que essa fortuna investida não vai vir agora. Então, assim, o empresário que já é de macaco véio, ele já tem essa noção, ele já sabe como que é o jogo. Mas, por que que muita galera não tem essa visão? Porque muita gente entra no marketing digital, no mercado online, entra no empreendedorismo online, achando que é uma impressora de dinheiro. Não enxerga que é um negócio como qualquer outro. Só que em vez de você abrir uma padaria e você colocar lá o forno, você botar o balcão, você tá fazendo isso na internet. Então, se você abre uma padaria, você espera que no mês seguinte você já pagou a padaria e já tá tendo lucro? Não. Você vai ter um tempo de prejuízo, vai ter que ter o break even, vai ter que ter todo aquele trampo de que o empresário já tem noção quando ele abre uma padaria. E eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade também com o digital. É possível ganhar dinheiro rápido com o digital? É. É mais rápido do que o mundo offline? Sim. Mas não necessariamente isso acontece em 100% dos casos. A gente não pode pegar a exceção, né? E aí o investimento é menor. É isso que as pessoas não entendem. É mais fácil de você entrar, porque se você tem um celular, você consegue entrar. Mas você vai ter que investir menos dinheiro comprando equipamento, você vai ter que investir mais dinheiro em tempo estudando. E nem todo mundo tem essa habilidade. Ou em testes. Não é todo mundo que gosta de computador, não é todo mundo que gosta de celular, de escrever. Beleza, vamos supor. Ah, Ariadne, você não escreve. Não escrevo, mas eu gravo vídeo. Então talvez eu não consiga vender um produto escrevendo, mas eu consiga fazer uma cópia muito melhor gravando. Porque eu consigo criar essa conexão, fazer essa storytelling. Só que não é por isso que é fácil, né? Então, eu como marketing recebo muito, gente. Muita pergunta de, tipo assim, você já viu esse negócio de afiliado? Eu hoje, eu tenho um outro olhar. Eu, por exemplo, antes de vir pra cá, eu tava lá fazendo a sobrancelha com a Isa. Né? Que ela deu esse socorro aí bem antes de vir pra cá. E foi na terça-feira. Vou dar mensagem em domingo de madrugada. E eu olhei pra ela e falei assim, olha, com o comportamento que você tem no seu Instagram, com o negócio que você tem, com a audiência que você tem, você pode migrar pra um marketing de afiliados. Porque ela é uma designer de sobrancelha, onde as clientes dela seguem ela, família, amigos, todo mundo. Só que ela também, no perfil profissional, compartilha da vida dela pessoal. Então ela coloca a Azuri, que é o cachorro dela. Ela coloca a compra da calça que ela fez no Braz. Então como ela conta a vida dela, eu virei pra ela e falei assim, olha, se você fizer uma compra na Shen, se torna afiliada. Porque você vai colocar o link, e não necessariamente a pessoa vai comprar a mesma peça que você. Mas ela vai falar, putz, a Isa comprou na Shen, então eu também posso comprar, levou tantos dias pra chegar. Então eu faço mais um movimento inverso. Eu vejo uma pessoa que ela construiu uma audiência, que ela já tem algum hábito, alguma coisa que ela possa fazer, e eu indico pra ela se tornar. Agora, quero construir uma segunda profissão, uma segunda renda, alguma coisa. Cara, você precisa descobrir o que você gosta, e testar. Testar. É, eu digo que o dinheiro que você gasta em testes, no digital, é o dinheiro que você gastaria com o colo e coisa material, negócio físico. Porque quando você vai ser afiliado, por exemplo, você pode ser afiliado no orgânico, igual ela, postar no Stories, aí vai ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Agora a pessoa fala, não, eu quero ganhar 20 contos, 30 contos, 50 contos, 100 contos. Que é possível. Que é possível. Mas beleza, mas pra você acertar a mão, você precisa testar. Então, às vezes, você vai lançar um anúncio que não vai vender nada. Só que pra você ter certeza que não vende nada, você vai ter que investir. Então, você foi lá e botou 500, não vendeu nenhum. Aí você sobe um outro anúncio, botou mais 500, não vendeu nenhum. Outro anúncio, botou 500, não vendeu nenhum. Aí você decidiu mudar a oferta, botou mais 500, mudou a página, botou mais 500, você vai botando, vai botando, vai botando. Qual que é a vantagem? A hora que você acertar a mão, você vai botar a grana ali, aí você vai começar a fazer 500 mil, 2 mil por dia. Beleza, vai fazer de verdade mesmo. Mas pra chegar nisso, você precisou errar. É muito difícil o cara que olha assim, já vou fazer isso, bum, e acerta. Ou é o cara que já tem o tino, e não é todo mundo, é exceção. 2% dos afiliados, eu diria, ou até menos. Ou deu sorte. Mas assim, tem que testar. Então, testar vai dinheiro. É por isso que eu falo que o esforço pra ganhar 5 mil e pra ganhar 50 mil não é muito diferente. Porque se você acertou pra ganhar 5, em teoria, é só você escalar, colocar mais dinheiro, que vira 50. Porque o mais difícil é você acertar pra chegar no 5, né? Então, testar vai dinheiro.